O novo amanhecer, amanheceu, obrigado ó meu Deus A sua filha reviveu! Eu tô falando! Quando que você vai acreditar que existe um Deus? Se Deus existisse, nós não tivéssemos nessa situação aqui, cada vez pior, viu? Dá licença eu tocar minha gaitinha aí, fica debulhando seus micos, você ganha muito mais, viu? Jusue, Jusue, olha lá! Boa tarde, senhor! Boa tarde! Nós estamos na estrada à procura de trabalho, fazem três dias, a gente não tem o que comer, tá com sede, O senhor por acaso não teria um trabalho pra nos dar, a gente trabalha na lavoura, trabalha com gado, Se o senhor puder conseguir pra gente aí, será bem-vindo Ô Milena, pega eles e leva lá com a Sara, e pede pra ela arrumar uma coisa pra eles comer Obrigado, Deus! Eu sei que foi o senhor que mandou eles pra cá Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu tô com medo Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu vou? Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL